O David, e coloca com o David, vai brigar, o Marco Antônio chega, fala bocas e boas pro Varejão, ô meu filho, não faz isso comigo não, o David sorriu, o David Denner é atacante da Desportiva, aí ele, abre, pede bola, a Desportiva vai vencendo por 2x1, recebe Flávio Santos, e Flávio Santos parte pra cima, e agora ele vai pedindo, o Felipe Varejão pega a falta, aí o Marco Antônio, olha a falta, como chega, na verdade quem chegava ali era o Breno, e o Flávio Santos não tem pressa nenhuma, olha o goleirão, olha o goleiro Paulo Vitor, parece não acreditar no que está acontecendo, e olha o goleiro Felipe, canta, canta junto com a torcida, o campeão voltou, o campeão voltou, vibra o Felipe, não tem pressa, se for o zagueirão, nem o número 14, ele pega forte de perna direita, ainda nem, de perna direita, solta a bomba, 49, 50 minutos no segundo tempo, estamos por conta do Felipe Varejão, nem, não quer saber de brincadeira, coloca a bola pra David Denner, perde a bola, pode ser o último ataque do Aracruz, aí vem o time do Aracruz, o bate-rebate, quando safa o perigo, o zagueirão David, e a arbitragem acaba marcando falta para desespero da torcida do Aracruz, 50 minutos, quase 51, o árbitro Felipe Varejão quer jogo, o David fica no chão, agora levanta, não tem pressa a desportiva com o goleirão Felipe, o David Denner, atacante, pede bola, a arbitragem do Felipe Varejão quer jogo, o zagueiro David pede para a torcida se levantar, pede para cantar, é campeão, quando, a pita, a pita Felipe Varejão, e a desportiva, é campeã capixaba, a desportiva conquista o título do capixabão 2013, faz a festa, faz a festa, os jogadores da desportiva, faz a festa, faz a festa, a torcida a grenar, pode dar uma balhota, aí você vê o Gilmar suspenso, o David Denner, a torcida, olha o David, o Gilmar. Roberto, vamos falar aqui com o David Denner, atilheiro do campeonato, Gilmar que não jogou, está suspenso, o Gilmar sentiu essa sensação no passado do lado do Aracruz, David, não fez gol, não fez nascinha, mas dá para passar bola. Boa, vai, acho que pulou o trabalho todo aí que estava vindo, a equipe está de parabéns, o Gilmar está aqui, eu e o Gilmar, é ali, somos o Pi, velho, isso aí não tem gratificante, agradecer primeiramente a Deus por tudo, e nós somos o Pi, velho, que importa é qual eu vou morar agora. Agora você pode ganhar mais um prêmio amanhã, né, no Capixabão. É, acho que os artilheiros que jogam aí, né. Artilheiros e craque, vamos torcer, vamos torcer para dar tudo certo, a gente ser craque também, vamos ver se esses caras botem em mim aí. Beleza, obrigada.